E agora, olha esse caso que aconteceu no Planalto Norte. Um homem causou uma confusão no trânsito da cidade e, de acordo com a polícia, ele estaria sob efeito de remédios. O Ednei volta e tem as informações pra gente. Então, Juno, esse é um caso curioso, né? Porque, geralmente, quando você vê motorista obstruindo o trânsito, causando confusão no trânsito, ou a pessoa está embriagada por bebida alcoólica ou por algum tipo de substância ilegal, né? Neste caso, esse homem causou uma confusão no trânsito da Avenida Regeza, a principal avenida da cidade de Três Barras, na noite de quarta-feira e, aí, então, a polícia foi chamada porque ele tinha simplesmente parado o carro no meio da pista. E aí, claro, acharam que ele estava aí com algum problema. O fato é que estava mesmo, mas não tinha nada a ver com álcool e nada a ver com drogas, pelo menos drogas ilícitas. O que ele havia tomado era um medicamento, segundo ele. Aí, diz que ele teve uma tontura, não conseguia se equilibrar e acabou abandonando o carro no meio da pista e sentando no meio fio. Então, isso causou até uma curiosidade no sentido de entender. Quando isso acontece, a pessoa pode ser punida, pode ser enquadrada em algum artigo da lei? Pois é, existe sim um enquadramento. Ou seja, se a pessoa simplesmente para o carro no meio da pista e abandona o carro, enfim, causa uma possibilidade ali de acidente, ela pode sim ser punida e, nesse caso, esse homem vai responder um boletim de ocorrência. Aí fica o alerta, né, para quem toma medicamentos fortes, até mesmo para que consulte o seu médico sobre a possibilidade de dirigir logo após tomar o remédio ou não. Porque, nesse caso aí, ao que tudo indica, o medicamento, então, causou essa situação que levou esse homem, então, a responder a esse boletim de ocorrência. Joano. Ednei, pelas suas informações, tome muito cuidado na hora de tomar remédio, viu? Acabou gerando aí uma situação bem complicada que o Ednei trouxe para a gente. Então, gente.